Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Então o vídeo de hoje eu vou-vos mostrar, neste dia de Black Friday, onde vocês podem comprar uma key do Windows ou do Office, muito barata, onde tem 35% de desconto até ao final do mês de Novembro. E vou-vos mostrar onde vocês o podem fazer. Então, onde vocês podem comprar esta key é no vipcdkdeals.com. Isto é um site oficial, onde vende keys da Microsoft oficiais e keys de jogos oficiais. Vocês podem comprar a um preço fantástico, com 35% de desconto, usando o meu cupom de desconto. O que é que vocês têm que fazer? Basta vir aqui ao site, procurar, por exemplo, pelo Windows 10 Pro OEM, e vocês aqui vão encontrar logo o Windows 10 Pro OEM CDKey Global. Está a 18€. Vocês clicam, vai-vos abrir o site do Windows 10 Pro OEM. Vocês só têm que fazer, comprar agora. Têm que fazer login no site. Depois de terem feito o login no site, vai-vos aparecer aqui esta parte da CDKey, que tem 18,09€ e se vocês usarem o código de desconto CS25 e aplicarem este código de desconto, terão 35% de desconto até ao final do mês. É a maior promoção que o vipcdkdeals.com tem durante o ano. Aqui fica por 11,76€ apenas. Uma aqui do Windows 10 Pro OEM. Fazem enviar pedido. Ao enviar pedido, vocês vão escolher um método de pagamento. E aqui têm o método de pagamento PayPal. A fazer PayPal, fazem pagar agora. E quando pagarem aqui, irão receber aqui no vosso perfil, que criaram aqui no site vipcdkdeals.com. Se vocês forem aqui ao vosso perfil, centro do usuário, vocês vão encontrar aqui, do lado esquerdo, a dizer os meus pedidos de compra. Aqui vai-vos aparecer aqui do Windows que vocês compraram. E depois só têm que ativar. Vocês, para ativar aqui do Windows, não têm nada que saber. É muito fácil. Só têm que ir aqui ao Windows, fazer a ativação. Vai-vos aparecer aqui as definições de ativação do Windows. E aqui, onde diz mudar aqui do produto. Têm aqui a opção mudar aqui do produto. Fazem modificar. Colocam aqui a key que vocês compraram no site. E fazem ativar. Isto ativa logo em minutos. É muito rápido. E fica logo o Windows original. Salvo aguardar que, comprando uma key do Windows 10 Pro, vocês podem usar a key para fazer o upgrade para o Windows 11. gratuitamente, sem qualquer custo adicional. Vou-vos também mostrar aqui. Se quiserem comprar uma licença do Office 2021. Aqui também têm o Office 2021 Professional Plus CDKey Global. Está a 55€. No entanto, podem fazer exatamente a mesma coisa. Fazem comprar agora. Colocam o código de desconto CS25. Fazem aplicar. E ao aplicar o código de desconto CS25, têm 35% de desconto. Aqui fica por R$ 35,98. Exatamente a mesma coisa. Enviar pedido. Fazem o pagamento por Paypal. Depois do pagamento, basta ir ao perfil. E tem lá a key para vocês ativarem o vosso Office. Ok? VIP CDKey Global.com. 35% de desconto até ao final do ano. É o maior desconto do ano do site para comprarem as vossas keys da Microsoft. Seja o Windows, seja o Office ou até jogos, se quiserem. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Onde vocês têm os links do Office e do Windows. E também o código de desconto CS25 para terem os 35% de desconto. Bom, já sabem. Se quiserem, virem-se aqui do Deals.com. Isto é um vídeo patrocinado por eles. Eu próprio uso as keys deste site. Comprei as 4 keys que eu tenho. 3 computadores mais um portátil aqui. Estou a usá-las. E neste momento fiz o upgrade para o Windows 11 em todos os computadores. Nenhum deles me deu problemas. Estão todos ativos com keys originais. Tenham updates do Windows. Acho que não compensa neste momento vocês estarem com cracks e instalações por linha de comandos. Quando uma key custa 11€ apenas. Acho que não vale a pena mesmo. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, façam like, subscrevam o canal, partilhem com os vossos colegas. E vemos no próximo vídeo. Beijo na strabicho. Até à próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti